Todo mundo sabe que é preciso uma aldeia para criar uma criança e que os primeiros mil dias de vida da criança são cruciais para o desenvolvimento dela ao longo da vida. Mas e aí, como é possível a gente garantir que as crianças tenham adequado apoio e desenvolvimento? Meu nome é Letícia Barbano, eu sou pesquisadora no Family Talks e nós do Family Talks estamos comprometidos com essa causa. Para que a criança tenha um adequado desenvolvimento, é preciso que o pai também se envolva no cuidado desse filho, dessa criança. E para isso, um dos fatores que auxiliam muito nesse envolvimento paterno no cuidado é o aumento da licença-paternidade. Aqui no Brasil, a licença-paternidade é de apenas 5 dias, podendo esse prazo ser prorrogado para 20 dias caso a empresa faça parte do programa Empresa Cidadã. No México, também a licença-paternidade é de 5 dias. Porém, existe um projeto no Senado, já em vias de ser aprovado, para que essa licença aumente para 30 dias com remuneração total. Na Islândia, existe a licença parental de 6 meses para pai e 6 meses para mãe, podendo esse tempo ser utilizado ao longo da vida da criança até ela completar 2 anos, ou seja, nos primeiros mil dias de vida dela. Porém, não é remuneração integral, é apenas 80% do salário. Na Coreia do Sul, o país com a menor taxa de natalidade do mundo, a licença-paternidade e maternidade é de 12 meses, podendo os pais e as mães usarem esse tempo até a criança completar 12 anos de idade. Porém, um estudo recente mostrou que, nas empresas grandes, apenas 4% dos pais utilizam essa licença-paternidade, exatamente por medo de serem prejudicados profissionalmente. E você? O que acha que deve ser feito para os homens se envolverem mais no cuidado? Deixe nos comentários. Música 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 Música